Fala, galera! Mais um dia aqui na pousada pra poder curtir esse pôr do sol, hein? Tem um pessoal aqui na praia que estão curtindo o pôr do sol também. Vou mostrar pra vocês aqui. Hoje tá demais, tá lindo demais! Olha lá, elas fazendo festa. Não, na verdade eu tô filmando, só eu vou ser falando agora. Lindo é o Rio de Janeiro Na alvorada em noite de luar Meu coração é todo seu Meu prazer é te olhar Seja do alto do morro